Música Fala galera, vídeo novo se iniciando No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o método top de você estar faturando muita grana no GTA V Online, beleza? Pessoal, a parada é o seguinte, hoje teve uma atualização no GTA, toda quinta-feira sempre tem atualização, muda a corrida, vem as paradas, enfim O importante disso tudo é a gente ver o que caiu e o que não caiu Até o presente momento não teve nenhum hotfix até, pelo que eu vi Vou dar uma avaliada aí, caiu já, tem os que caiu, caiu e os que funciona, continua E assim pessoal, eu vou estar trazendo esse método aqui, é uma duplicação solo Pra você estar duplicando sem a ajuda de ninguém, é um método fácil, bem tranquilo de fazer Tá bom? Então só vou falar o que vai precisar, não vou mostrar nada, tá bom? A parada é o seguinte galera, você vai precisar ter o bunker e o centro de operação móvel, beleza? Dentro do centro de operação móvel, o carro que vocês queiram duplicar, tá certo? Pra você colocar carro ali dentro, lá na configuração do com, precisa ter o armazen pessoal de veículo, beleza? Então aqui galera, eu tenho já o carro que eu vou duplicar, tá bom? Então eu vou tirar ele de dentro do com e vou acelerar ele e deixar ali dentro do bunker, tá bom? Eu vou precisar também do complexo, dentro do complexo, o carro que eu vou usar pra duplicar Ou seja, eu preciso ter um carro lá dentro, para que aquele carro seja uma base pra mim duplicar outros carros Cada placa daquele carro do complexo, precisa, é, precisa não, vai passar pro carro duplicado, beleza? Então assim, o glitch duplica com placas limpas, tá certo? Então é o seguinte, eu vou duplicar um carro, ele vai passar a placa pra esse daqui E o glitch fica com placa limpa, cada carro vai ter uma nova matrícula, que é glitch muito bom, tá? Eu estou numa sessão de convite pra não ser interrompido por ninguém, tá bom? Vamos ter que ter o modo de mira diferente, eu estou usando mira livre, vou seguir amigos com trava, tá bom? Então, pra você mudar a sua mira, você vai, é, aqui no GTA Online e no Criador, lá no Criador você muda Ou você muda pelo modo História, tá certo? Deixa aqui o carro que você vai duplicar, eu vou duplicar o Easy, você pode duplicar o Slavan, são os dois lá da Arena Que vende no site da Arena, se você não tiver grana pra isso, compra carro da Bene, leva, qualquer carro da Bene tem o seu valor O melhor lá é o Elige, leva na loja da Bene, tuna no máximo, transforma num, supor, pega o Elige, transforma num Elige retropersonalizado E aí você tuna no máximo e aí vai ter um valor lá bom também, significativo, ok? Galera, aqui fora a gente vai fazer a seguinte configuração, a gente precisa fazer com que essas missões azuis aqui apareçam no mapa Tá vendo? Esses pontinhos azuis são missões, tá certo? Então pra que elas apareçam, aqui no menu de interação Você vem aqui em opções de ocultar, serviço, deixa aqui personalizados Se você deixar ocultar, elas vão sumir, se você deixar personalizados, elas aparecem Quando você larga um carro dentro do bunker, você nunca pode chamar um carro particular de vocês Então você registra como chefe, vem veículos de chefe e chama o Blizzard O Blizzard já tá aqui comigo, ou você pode pegar um carro de rua, ou você pode ir de a pé até o complexo O meu tá bem pertinho, tá bem aqui atrás, tá certo? Então eu vou de Blizzard mesmo, tá bom? Eu vou explicar pra vocês lá dentro agora como que a gente vai testar mira diferente no Xbox One A galera do PS4 eu já expliquei em muitos vídeos, tá? Mas também, no PS4 vai funcionar da mesma forma, só na hora de testar mira diferente Você precisa saber se tem um jogador com mira diferente No PS4 você testa seguindo o jogador, né? Você segue uma vez o jogador, fica na tela de alerta, segue ele de novo, tá bom? E aí se a mira aparecer mira diferente, o jogador tá com a mira diferente Se quando você seguir ele de novo aparecer, continuar com a mesma tela de alerta Que é a tela de tem certeza, o jogador tá com a mesma mira Então, né, você procura outro pela comunidade No Xbox One é diferente, a gente segue, a gente vê ali a mira diferente Pelo menu de amigos, eu vou ensinar pra vocês agora como vocês vão fazer isso, tá bom? Então aqui dentro do meu complexo, ali, ó Lá atrás tem três RH8, que é os carros que eu vou duplicar, tá bom, pessoal? Então a parada é o seguinte É... Aí, deixa eu... sei lá que se é paraquedas apareceu aqui, bicho Feinho o traje, né, deixa assim bonitinho Então tá, galera, a gente vem até aqui, tá bom? No atendente, tá? Tanto esse quanto o outro E pra gente poder testar, né, a mira aqui no Xbox One, galera A gente vai apertar o Options, vai vir em Amigos Tá, vamos esperar carregar aqui É... a gente vai fazer o seguinte Tá vendo aqui, ó, Mazuca Droid Tá, vamos lá A gente vai clicar aqui pra juntar o jogo dele E a gente vai esperar vir a tela de alerta, tá? Quando vir a tela de alerta, eu vou apertar B Eu vou cancelar, tá bom? Eu acho que isso vai funcionar no PS4 também Pra você testar o modo de mira Só que lá tem outro esquema, eu já falei Tá? Então vamos esperar aqui vir a tela de alerta Quando ela vir, eu não vou aceitar Eu só vou cancelar Ó, veio Tem certeza? Pá, pá, beleza Cancelo Olha aí, ó Ficou o menu de pause aqui É o modo de mira diferente que esse jogador tá Se quando você cancelar e ficar assim, ó Sem o menu de pause O cara tá com a mesma mira Entendeu? Então, eu sei que o... O Mazuca Droid, né? Mazuca... Cadê? Aqui, ó Mazuca Droid tá com o modo de mira diferente Vamos testar outro pra gente ter a certeza Vamos ver aqui o Trihard aqui, ó Juntar Vamos ter duas opções Caso uma não funcione A gente ter outro Tá bom? Então é a mesma coisa Vamos ver se ele tá com a mira diferente Ou tá com a mira igual Só pra gente ter a certeza e fazer o glitch Sem dar B, ó Tá bom, pessoal? Então a gente espera aqui Tá solicitando informação Assim que aparecer a tela de tem certeza A gente cancela, ó Vou cancelar, veio Tá com a mira diferente Viu que o menu de pause ficou? Então, perfeito Vamos lá Galera A gente vem aqui, ó No assistente Vamos vindo pra frente Até sumir a seta pra direita ali em cima Sumiu Então Nosso limite É até aqui Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos segurar Start Tá? Vamos segurar Start Vamos andar pra frente Vamos dar seta pra direita E soltar Start Tá bom? Vamos lá, ó Viu? Eu acho que deu certo de primeira Se a gente vir, ó Escutamos o carinha falando O atendente Conseguimos ir pra frente Né? E aí vai aparecer o kit criminal Pra você aqui Tá vendo? E aí deu certo Então eu acessei o menu do atendente Consegui Dar seta pra direita Claro, né? Aí o atendente falou Consegui apertar o Start E Apareceu o kit criminal A gente clica Volta Vai em mapa Aperta Select Pra alternar a vista Vem em qualquer missão A gente vai apertar aqui Quadrado No PS4 E X No Xbox One Em cima do serviço Aí vai aparecer essa tela aqui Tem certeza? A gente vai confirmar Vai ficar apertando bolinha Bolinha Xbox Confirma E fica apertando BBB Tá? Então confirma o BBBB Pronto Olha lá Ficou carregando E ficou sem o minimapa Deu certo A gente bugou Pronto Tá? E qual era o nome do jogador Que a gente testou lá? Ah, é o Mazuka E Trihard Né? Beleza Vamos lá Então agora Eu não tenho como fazer mais aquele teste Por isso que a gente faz antes Tá bom? Agora a gente vai vir aqui No carro Que a gente vai perder Correto? Entrou dentro dele Ficou aqui No motorista Beleza Beleza Agora a gente vai lá No menu de amigo E vamos achar O Mazuka Ou Trihard Que a gente Testou Né galera? A gente testou eles Então a gente vai achar eles aqui Aqui ó Mazuka Droid Achei ele Tá? Então vamos vir aqui Participar Tal, tal, tal Entrar no jogo Tá? Então a gente vai clicar Para entrar no jogo Ó Do Mazuka Beleza? A gente vai aguardar Vim a tela de alerta Tá? A gente espera aí No Xbox Espera Às vezes demora Às vezes nem vem Né? Aí tem que Seguir outro Por isso que eu segui lá O Trihard Lá e testei Né? Caso esse não vir A gente Acaba seguindo o outro Aí eu, veio Beleza Seguro o botão de acelerar o carro Tô segurando Tá? Aí eu vou Vou confirmar essa tela Vou cancelar a próxima E vou confirmar a terceira Vai vir três telas Primeiro a gente confirma Segundo a gente cancela E a terceira Primeiro a gente confirma Segundo a gente cancela E a terceira a gente confirma Isso tudo Segurando o acelerador Tá? Então Tô segurando o acelerador Confirmo Cancelo Confirmo Pronto Soltei o acelerador Quando ele saiu do carro Vai sumir tudo E pode ser que nem apareça mais Tá? Se voltar a aparecer Você consegue sair Pelo menu Do atendente lá Sair com o buzzer Se voltar a aparecer os veículos Se ele Se eles não voltar a aparecer os veículos Galera Não vai dar pra dar seta pra direita Lá na atendente E você vai ter que sair Pelo lobby do serviço Tá bom? Então vamos lá Vamos sair pelo lobby do serviço Não voltou Não voltou Então tá bom Vamos vir Vamos ir por um serviço azulzinho Que estiver mais perto do nosso bunker O meu tá aqui Vou nesse serviço aqui Então a gente vai confirmar aqui Vou clicar pra entrar no jogo Não é possível participar do que? Caramba O negócio chato Essa atualização do Xbox One foi uma merda Ficou tudo fudido Tá? Então vamos esperar vir aqui a tela de alerta No lobby do lobby do serviço Vai vir a tela de alerta desse amigo Que a gente já testou E a gente já sabe Está com o modo de mira de frente Essa Confirma E cancela essa daqui Pronto A gente vai ser expulso do serviço E a gente consegue sair de dentro Do complexo Ai mano Eu fiz o glitch E fui expulso do complexo E agora? Agora é só você vir pro seu bunker Não tem problema Eu no meu caso Não fui expulso lá Eu fiquei lá dentro Então saí Pelo lobby Tá? Se aparecer os veículos dentro do complexo De volta Você sai pela tendente Pelo buzzard Se você tiver o buzzard Se você for expulso E aparecer num outro complexo aleatório Aí Não tem problema Tá? É só vir pro bunker Galera Veja a placa Final 600 Né? Perfeito Vamos entrar no carro E Bam Final 409 Carro duplicado com sucesso Após a atualização de hoje Né? Do dia 14 do 5 A gente larga o carro aqui A gente entra no centro de operação móvel De a pé Porque se a gente entrar direto aqui Muito que provavelmente Você vai aparecer de a pé Né? Se a gente entrar com o carro direto Vai aparecer de a pé Tá bom? E aqui pessoal A gente vai entrar Vai sair pelo fundo de a pé Tem vezes que a gente Não aparece a opção de sair Pra mim apareceu Tá vendo? Aí Comigo num vídeo aí Que eu postei Eu tive que sair pelo lobby Igual eu acabei de fazer E as pessoas no comentário falaram Ah segue o amigo com o modo de mira diferente Confirma a primeira e cancela a segunda Comigo não funcionou Entendeu? Por isso que eu gravei daquele jeito Tá? Enfim Se acontecer isso Ou você segue o amigo com o modo de mira diferente Confirma a primeira e cancela a segunda E vê se aparece a opção de sair do trailer Se não Você vai fazer o que eu acabei de mostrar ali Que é fazer pelo lobby Acham a missão Né? Aqui tá na porta do bunker Faz o mesmo esquema Entra nela Segue o amigo com o modo de mira diferente Confirma a primeira e cancela a segunda Vai ser expulso Entra no bunker de novo E aí sim Você vem aqui ó Entra no carro Como eu fiz aqui Eu saí pelo com né Porque deu pra mim sair Mas aí é só entrar no carro de novo aqui Vai dar armazém lotado Porque o carro que a gente duplicou Tá aqui dentro Né? Aí o carro que a gente usou pra duplicar Tá aqui dentro E a gente vai confirmar Aí o carro duplicado vai parar dentro do com E vai salvar E o que a gente usou pra duplicar Ficou lá no lugar daquele que a gente usou Pra acelerar no complexo Entenderam? Então já vou mostrar pra vocês aí Vocês vão entender Pronto Tá o carro tá salvo Placa final 409 Perfeito Então pra você continuar duplicando Somente acelera O carro Do com Larga aqui no bunker E faz a mesma coisa Infinitamente assim E já era tá? Pega ele Larga ele aqui em qualquer lugar Eu largo ele sempre aqui assim Tá? E aí galera O carro O outro Easy Né? O primeiro que eu fiz a duplicagem Tá lá no complexo Eu vou mostrar pra vocês aqui Então daqui eu posso querer Se eu quiser duplicar de novo Eu duplico Tem outros L's Pra perder lá Enfim É massivão Tá bom? É um na sequência do outro Tranquilo Eu vou ligar aqui No mecânico Vou Lá no complexo Ver Né? Mostrar pra vocês Né? Que realmente Tem um Easy lá E tem um ali dentro do Bunker Tá? Complexo Olha aí Easy Tinha 3 LG RH8 E agora só tem 2 E o Easy Tá? Então tá duplicado Rebenta no botão de like Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau